Fiz o que eu faço, se eu nasci pra isso tudo, isso tudo nasceu pra vir pra minha mão Alá, hoje as naves desfila e já tá tendo fila falando que eu clamo, cabrão Esse aí já não tem coração Salve galera do canal Pilote e os Aroim na área de novo galera Se vocês pensarem que eu não tô olhando na câmera, eu tô olhando na câmera assim, tá galera? Porque eu sou meio zarô, então não se preocupe Galera, outro detalhe, eu vim aqui mais pra falar pra vocês sobre a suspensão Tô a borda aqui da F1000 zona Essa daqui galera, faz 15km no diesel, então melhor andar de F1000 do que andar de ônibus, né? Eu queria andar de ônibus o dia inteiro, né? Mas também galera, se eu ficar andando de ônibus o dia inteiro, eu vou querer dar sessão, atravessar Então melhor deixar em casa Galera, então, o que que eu vim falar hoje galera? Um detalhe que eu tô tentando galera Colocar a suspensão do ônibus pra andar na reta e dar pra andar no drift Então é muito difícil galera, muito difícil Já coloquei barra, tirei barra O maior sofrimento do mundo, o Wagner tá em tempo de morrer comigo Que eu trago o carro, peço pra colocar Trago o carro, peço pra tirar E desse jeito galera, já tá muito estressado comigo Então galera, tô aqui, tô trazendo o carro de novo pra oficina, tá? Então vou mostrar os detalhes pra vocês que eu fiz Nos vídeos vai ficar muito massa pra vocês verem Então bora lá pra vocês verem Ah galera, esse final de semana, dia 10, vai ter Cacareco, tá? Presença do Estrela Múcio Eustac, tá galera? Ele, Múcio Eustac, a gente não pode nem perguntar que carro que ele vai trazer, né? Porque o cara é rico, né? Então ele tem Mercedes, ele tem BMW, ele tem Camara, ele tem carro de duas rodas Ele tem tudo que você imaginar Então eu mandei uma mensagem pra ele hoje que ele falou Ah, não sei qual que é o carro que eu levo, não sei o que Então galera, o Múcio vai tá aqui também, tá junto com a gente Grande parceiro Múcio Eustac, cabeça de abóbora Ah galera, outra coisa, não deixe de me seguir no Instagram, tá? Que eu posto muita coisa lá que eu não posto aqui Então, galera, vocês querem acompanhar a vida dos heroínos, do jacaré? No canal, me segue lá no Instagram, tá? Então bora lá, o VAC tá super estressado Pede pra colocar, pede pra tirar Eu vou mostrar os detalhes de vocês Que eu coloquei o carro pra estressar mais Coloquei o carro pra estressar mais Ah, outro detalhe da cambagem negativa atrás Quando você rebaixa o ômega, tá galera? Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz pra não ficar com muita cambagem negativa Não quer baixar o carro, tá? Então foi uma das coisas que eu mudei aí Que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então não esqueça, dia 10 Esse final de semana é dia 10 do 2 Cacaré, que eu quero a geral aqui Manda o nome nos comentários, na lista Que eu vou tá colocando o seu nome E você vai pagar apenas 10 reais pra você entrar, tá galera? Apenas 10 reais se você for inscrito do canal Piloto Jacaré Então bora lá, galera Que eu cheguei aqui no Wagner Fazer um videozão pra vocês Da suspensão, o que que eu fiz Tudo pra vocês saber de tudo, tá? Na geral Bora lá, galera Uhul! Uma novidade pra vocês Que eu quis colocar meu carro pra dar uma estressada a mais Aí eu tô fazendo um teste aí Vou mostrar pra vocês aí O que que eu fiz no carro Pra vocês dão uma olhada aí Ó, eu tô aqui com esse Dá uma olhada na pecinha aqui Vovô Vovô Mazin, galera Esse daqui que foi Acho que foi um dos primeiros cavalos de pó Que no Goiânia Foi você que deu, né? Você vinha no pau e descia no cacete, né? Verdade E com força, né? Com força, né? A manobra aqui nas antigas era super diferenciada, né Mazin? É, a manobra nasceu aqui, né? Na verdade Na época vocês tinham oficina e... Comecei a brincar na manobra Junto com o Laércio Justino lá nos boxe, né? Com o Laércio Justino, então, galera Só pra você ter uma noção Até então não tinha carro brocado, né? Não existe carro brocado Dá pra poder dar um zerinho Dá um zerinho, você que gosta, né? Ali, aqui é carequinho ali, ó Galera, e o mais importante As engenhoca, tudo que tem aqui, ó É criado por esse veinho aqui Que desde a primeira vez que eu fui andar, né, vai? Do ômega, né? Tem até um vídeo aqui Que eu vou deixar aqui em cima pra vocês E eu fazendo uma... Fazendo... Falando do carro Que o carro ficou, na época Ficou, foi três anos sem colocar o parafo Falou o ômega vermelho? O ômega vermelho, né? O ômega vermelho, hein, galera? Eu vou colocar o... Coloquei o vídeo aqui em cima pra vocês aqui Ele ficou três anos sem encostar a chave Então eu falo... Eu sempre falo isso pra vocês, galera O dia que encostou tem que fazer o quê? Nada, né? Não precisa trocar nem as bronzinhas, né, galera? Então, outro detalhe É igual eu sempre falo pra todos vocês, galera Um projeto só fica caro Se você fizer ele no lugar errado, entendeu? Isso é muito importante Às vezes, igual o Wagner Ou outros mecânicos também Tem vários mecânicos aí Muito bons no Brasil inteiro, né, pai? Então o que acontece? O que faz o projeto da pessoa ficar cara E ela desistir Acho que é uma mecânica errada, né, mãe? Gastar duas vezes, três vezes É, gastar duas vezes Ele vai pegar Vai... Dois mais É, às vezes... Igual eu falei esses dias, pai O cara, um amigo meu ali Comprou as peças tudo Não quis fazer com mais caro Aí, passou um pouquinho O carro dele quebrou E quebrou as peças tudo Que ele tinha comprado Então, além de ter perdido a mão de obra Ele perdeu as peças tudo, né, pai? Tem que comprar tudo de novo, né? Tudo de novo Então, galera Pensa sempre nisso Profissional que vai mexer no seu carro Tem que ser o melhor que existe, tá? E bora lá Que eu vou mostrar o carro aí pra vocês aí A mudança que nós fizemos na suspensão Que esse cara é quem que fez Bora lá Então, dá uma olhada aí pra vocês verem Esse bracinho aqui Olha aí pra vocês Uma das mudanças que eu fiz Esse bracinho, ele era reto aqui, ó Então, esse buraco Vinha mais ou menos no dedo aqui Onde que eu tô marcando aqui Tá vendo, ó Na ponta do meu dedão Então, diminui E entortei ele Por quê? Porque quando é mais curto Empurra mais, né? Empurra mais na hora de esterça Você vem com as bieletas, tá vendo? As bieletas Você coloca elas nos lugares Olha o tanto que esterça a mais Olha o tanto que aumentou Outro detalhe Fiz os amortecedores Vou mostrar o amortecedor pra vocês aqui, ó Esse amortecedor aqui, ó Tô usando as molas Original, tá? Do ômega Só que, porém Eu mandei endurecer Lá no pé suspensão, galera Vou deixar o WhatsApp O Instagram dele aqui Se você quer rebaixar seu carro Galera Igual esse daí Não existe, tá? Os carros de marcas Tudo que faz esse amortecedor Então É isso aí, galera O cara É o cara O pé Vou deixar o Instagram dele aí Então, bora ver Se vai esterçar mais ou não Vou mostrar pra vocês aí agora Na hora que estiver acabando de montar aqui Tá? Então, vocês viram Que detalhe ali, né? Olha lá pra vocês aí Depois eu vou comparar Com o original pra vocês, tá? Quem tem ômega aí Já sabe como é que é Galera Então, o que que aconteceu? Chegamos aqui E tiramos Essas barras Que vai ali atrás, tá vendo? As barras estabilizadoras Então, o carro ficou parecendo Uma canoa Com um lado e pro outro Então, não ficou bom, tá, galera? Então As barras estabilizadoras A dianteira Ainda vou testar sem, né? Mas a traseira Não gostei, cara A traseira O carro fica muito molão Pra lá e pra cá Vou colocar um videozinho aí agora Pra vocês verem Dá uma olhada pra vocês verem, ó Tá vendo? O carro fica meio que molão Na hora que vai dar o 360 Ele fica mole Nem no cavalo de pau Nem no drift Não fica bom, tá bom? Então, vou te mostrar Onde que ela vai aqui Então, levantei o carro aqui Dá uma olhada pra vocês verem Eu fiz essa regulagem aqui Da Caster Tá vendo? A roda vai pra frente E pra trás Você vai comprar Se eu não me engano, galera Fiz os Tecnil também Tá vendo? Tá vendo os Tecnil Na traseira inteirinha do carro Dá uma olhada pra vocês verem Tecnil também Com regulagem De Caster Vai pra frente E pra trás Galera, outra coisa Que todo mundo me pergunta É sobre o cardan do meu carro Dá uma olhada pra vocês verem É um cardan Interiço Interiço Meu câimbo é de C10 E o cardan é interiço Tá vendo? Interiço Aqui atrás Não tem bolachão Olha o que eu fiz Soldei uma franja de opala E coloquei uma cruzeta de opala Então ficou muito massa Então, galera Eu tirei a bastabilizadora É algo que vai bem aqui também Vamos voltar ela agora Pra ela ficar mais duro Mais rígido Não ficar tão Coisa Outra coisa, galera Também Você tá vendo? Aqui eu fiz outra regulagem aqui Tá vendo? Pra tirar Na verdade, galera Eu acho que essa daqui Tira o Caster Que é a de fora E essa daqui Cambagem Tá vendo? Essa aqui é a cambage E essa daqui Caster Tá vendo? Esse parafuso, galera Se eu não me engano Eu vou Se não me engano Ele é da S10 Da S10 Exatamente Parafuso da S10 Tá vendo aí? Outra coisa Coloquei os freadiscos aqui atrás Colocar o freio Freio de mão Eu ainda uso Mocinético Normal Tá vendo? Outra coisa, galera Tá vendo? Aqui atrás O que eu fiz? Viu aí, né? Coloquei uma mola mais dura E fiz essas modificações aí Pra vocês verem Tá vendo aqui? Também coloquei um Esse daqui, galera Foi feito um furo errado Na verdade Tá vendo? O Wagner que fez um furozinho errado Aqui Mas esse aqui vocês Vê aí Não tem nada a ver Que essa barra aqui Ela só serve pra Pra segurar mesmo Não tem nada Só pra não torcer a traseira Então Fica a dica pra vocês aí Tá? Vou mostrar um pouco Da frente agora O que que eu fiz? A traseira Igual eu falei pra vocês Coloquei as duas barras Pra regular Cambagem Caster E tirei o estabilizador Mas não prestou Não gostei Então não tire o estabilizador Do seu carro traseiro, tá? Bora lá na frente agora Galera Galera Eu mostrei pra vocês aí O amortecedor Como que eu fiz Foi o pé Suspensão E roda Que eu fiz Tá vendo? O amortecedor Ficou usando Uma mola original Tá? Então galera Eu coloquei pra esterçar Bastante Eu dei uma desgastada Aqui, tá vendo? Nesse batente E aqui nesse Tá vendo? Aquele pontinho de baixo Que pega Então eu fui lá no Thiago O Thiago me ajudou lá Mas fez esse Esse Essa Comeu um pouquinho Pra esterçar mais Outra coisa galera É a luvinha Que eu mostrei pra vocês aí Dá uma olhada Pra vocês verem lá Pra vocês verem aí Então Fiz a luvinha também Olha a diferença Tá vendo? Então vou mostrar pra vocês aí Como que ficou O esterço do carro Tanto que ele ficou esterçando Tá bom? Tanto que ele ficou esterçando Tá vendo essa marquinha aqui galera? É do vídeo que eu tô mostrando Acima pra vocês E essa tá aí acima Minha mulher Enfiou um cone aqui Dentro da caixa de roda Vê Vê se tem base Não tem desse Dá uma olhada aí Pra vocês verem Tudo originalzinho Tudo Pra quem pergunta Que o uso de suspensão Tá aí pra vocês Tá? Tá aí pra vocês Tirar dúvida E tudo mais Sobre a suspensão Do ômega Caixa de direção Original hidráulica Galera Dá uma olhada Aqui dali Nos calços do meu carro Tudo ferro Com ferro Muita gente vai perguntar Por que? Isso aqui já é coisa do Wagner Isso que eu já não sei Tá? Então bora lá galera Tá aí pra vocês aí O carro A suspensão do ômega Como que foi feita Pra estressar mais Cara e falando dos calços Tá vendo? Não era hora de mostrar isso Mas eu vou mostrar pra vocês Eu uso Não uso calços Cara Dá uma olhada pra vocês aí Não uso calços Eu uso Uns tarô de ferro Mesmo E o cardan Igual eu falei pra vocês Interesse Tá vendo? Não pega em nada Meu carro é baixo Também Não pega em nada Tá? Então pra quem tem ômega Às vezes de drift Ou de cavalo de pau Fica a dica pra vocês Eu uso desse jeito Olha o carro Todo estressado aqui galera Vou mostrar pra vocês Dá uma olhada Pra vocês Vê o tanto que ele ficou estressando Agora nós vamos Ajustar só O carro Pra ficar mais Esrijecido Pra ficar mais duro Pra não acontecer aqui dali Pegar ali em cima Mas dá uma olhada Quase topa ali Agora quando eu vim Com os alargador Galera A roda vai sair Mas tá fora E vai ficar muito longe dali Se precisar Galera Eu vou fazer As balanças Tá? As balanças Tá vendo aqui? Dá uma olhada pra vocês verem Olha o serviço Que eu fiz aqui Que eu mostrei pra vocês Tá vendo? Então ficou muito massa Eu gostei Eu andei no carro Bem que eu dei só uma andadinha No dia da minha esposa Foi andar Mas Então é isso daí galera Vou mostrar pra vocês Estressado pra dentro Pra vocês verem Dá uma olhada pra vocês Verem desse lado de cá Olha aqui Tá vendo? Passa muito perto Então nós vamos ter que Colocar o Se caso não é colocar o largador E não ficar bom Nós vamos Fazer uma balança Diferenciada Aqui assim Tá vendo? Cortar ela aqui assim Pra estressar muito mesmo Tá vendo que a pinça Tá quase encostando aqui Então Tem que tirar um pouco Na balança aqui Eu vou fazer uma balança Tipo mandar cortar E eu vou mostrar Se caso eu for fazer Eu vou mostrar pra vocês Aí tá bom? Então bora lá Galera Também tem vídeo Desse carro aqui No canal Eu queria colocar Os paralamas Mais ou menos Dessa forma aqui Tá vendo? Só que eu não quero Colocar eles fixos Eu quero colocar Um paralama Que remove Por quê? Porque esse carro Sem encostar Então o carro de drift Encosta muito Bate muito Então Meu carro galera De drift Vai ser o Omega Por enquanto Meu sonho é o 350Z Mas por enquanto Eu tô no Omega Então Tá vendo aí Os paralamão? Só dando a jogada Pra fora A traseira lá Em vez de ser quadrada Vai ser redonda Então é isso aí galera Eu quero fazer dessa forma Igual eu falei pra vocês Tá? Bora lá Então galera Tá vendo aí o Omega Ele é super diferente Tá vendo? Ele mais Essa traseira aqui Fica muito ruim Tirar e colocar a roda aqui Então eu vou arredondar ela Colocar os Alargadores para a lama Então vai ficar Diferente É a moda hoje Eu quero colocar E quero fazer Tá? Então eu vou fazer no meu Olha o escapamento Então a grossura E as rodas aqui É 18 Tá galera? 18 Roda é 18 Então Dá uma errada Pra vocês ver Olha o tanto Que ficou esterçando Galera Olha o tanto Que ficou esterçando Eu gostei muito Então Vocês viram no vídeo aí Como é que faz tudo Passo a passo Eu que também Aqui na frente galera Eu coloquei Tecnil Tá? Dá uma olhada Pra vocês verem Que vocês protegeram de ver Tecnil na frente Então Fica a dica pra vocês aí Tecnil também é muito bom Porque é enrijeço É isso aí galera Bora, bora